No Morro da Conceição, a revolta dos fiéis contra o afastamento do padre Reginaldo está no Muro da Matriz e no Pé da Santa. Na pichação, os paroquianos definem Dom José Cardoso e Dom Hélder Câmara e revelam sua opção. Tudo isso também foi dito ao Recife nesta manifestação. Estamos nos dirigindo, meus irmãos do Recife, em Viratão ao Palácio dos Manguinhos. Nós queremos que Dom José Cardoso, que representa um processo de uma igreja velha, que representa a desarticulação da igreja de Dom Hélder Câmara, da igreja de Medellín de Poebra, nós queremos que ele vá embora daqui. É melhor que ele saia do que toda uma igreja se acabar. Viva a igreja dos pobres! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos Dom José lá pra fora do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos Dom José lá pra fora do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos Dom José lá pra fora do Brasil! Quais são os motivos desse protesto? Olha, o motivo é justamente a perseguição que existe na igreja, uma igreja que é virada para o pobre, uma igreja onde se vê Jesus na presença de um pobre. E também por conta da demissão, da expulsão de todos os padres, a Comissão Justiça e Paz, o fechamento da Serene II, do ITER, e principalmente a expulsão de Padre Reginaldo Veloso para o Cudmorro da Conceição. Ele não foi apenas expulso, ele foi também suspenso de ordem, sendo proibido de exercer qualquer atividade no sacerdócio aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. O que está acontecendo é uma virada, realmente, de um modelo de igreja que foi sendo construído ao longo desses anos, uma igreja comprometida com as lutas populares, uma igreja que entendeu que a missão dela é ser elemento de transformação do mundo, para um outro modelo de igreja, mais hierarquizado, mais burocrático, mais autoritário e mais afastado dessas lutas, desse compromisso. Não são duas igrejas paralelas, nós não somos igreja paralela a Dom José, é a mesma igreja, mas dividida, porque são dois modelos que estão se confrontando. O Palácio do Manguinho em silêncio e os portões fechados aos curiosos são até agora a resposta da Arquidiocese.